Música 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 O samba nasceu em manilha, cresceu na família, sofreu o misturo daqueles corões Música Desceu no amor de manilha, sofreu os filhos, a terra tem brilha, a vida tem brilha Música O samba nasceu em manilha, sofreu os filhos, a terra tem brilha, a vida tem brilha O samba nasceu em manilha, sofreu os filhos, a terra tem brilha, sofreu os filhos, a terra tem brilha O samba nasceu em manilha, sofreu os filhos, a terra tem brilha, sofreu os filhos, a terra tem brilha O samba nasceu em manilha, sofreu os filhos, a terra tem brilha, sofreu os filhos, a terra tem brilha E aqui revoltando, aquilo sem pau. E aqui e comai os filhos nem escuta, Embus 들ando, criando-a ... Aqui resistendo, aquilo sem escuta. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal